Bem amigos do informativo do Rogilson Brandão, agora nós iremos falar com o conhecido Pinheiro aqui em Tejussuoco, ele que está à frente do destacamento que é o pró-stadânia aqui de Tejussuoco que vai trabalhar juntamente com a polícia militar. Pinheiro, em primeiro lugar eu quero lhe desejar boa sorte e em segundo fique à vontade para falar através deste vídeo para os internautas do informativo do Rogilson Brandão. Realmente os tejussuocoenses podem assim, agora daqui para frente, realmente dizer, agora nós teremos uma segurança mais digna para a cidade de Tejussuoco. Obrigado Rogilson Brandão, obrigado aos internautas e eu queria informar Rogilson para que toda a população que estiver nos ouvindo, estiver nos assistindo, que pode acreditar na segurança do pró-stadânia. Eu tenho 28 anos de polícia, estive afastado, estou retornando agora depois de dois anos, depois de dois anos retornando, voltando ativo, buscando o melhor que eu aprendi. Eu vou fazer tudo aquilo que eu prometi a nossa população, dentro das condições, eu irei cumprir. Eu irei cumprir. Temos toda a estrutura no momento para se iniciar. Alguns pontos que faltam, que são duas mortes, mas já estão sendo providenciados e com certeza daqui até segunda-feira nós estaremos com essas duas mortes. Ok. Pinheiro, só voltando um pouquinho, com relação ao programa pró-stadânia, os agentes, pelo que eu saiba, segundo o estatuto, vão receber um salário mínimo e esse trabalho do pró-stadânia é um trabalho perigoso, que ele vai, como você quer, fazer um trabalho em conjunto com a polícia militar. Um trabalho perigoso. Será que um salário mínimo daqui para frente, esses pró-stadânia, homens que irão trabalhar, irão realmente fazer esse trabalho com um fim, com realmente dignidade? Com certeza, José Luiz. Por que que eu digo com certeza? Porque quando eu entrei na polícia eu não ganhava nada. Eu pagava para trabalhar. Eu nunca ganhei nada na polícia. Quando eu entrei, eu entrei na ditadura. Eu entrei na ditadura e eu pagava passagem para deslocar do Itapajé para Terçoca. Eu paguei passagem. Então eu não ganhava nada. Eu pagava para trabalhar e fiz sempre o meu trabalho de acordo com a situação. E não vai ser diferente para o pró-stadânia, porque eu já fiz reunião com eles, eu já expliquei e tudo vai dar de acordo com cada vontade de cada um. A população quer, o prefeito quer, os vereadores querem. Então quando todos estão no mesmo barco, ele não afunda. Ele vai salvar. A última pergunta. Daria para o senhor falar, Pinheiro, como vai ser a ação, como vai ser o trabalho da equipe do pró-stadânia em parceria com a polícia militar de Itajussuoca? Em que pontos vocês irão trabalhar mais frequentemente? A segurança que eu estou montando a Terçoca, que é o pró-stadânia, ele vai tentar barrar a situação das drogas, ele vai penetrar nos colégios, adentrar nos colégios. Nós vamos no hospital, nós vamos nas praças, nós vamos fazer tudo aquilo que a lei nos manda. A lei diz que nós temos que agir em todas as situações e atos que venham para prejudicar a população. E pra mim, não há diferença do serviço da polícia com o pró-stadânia. Não há diferença. Nós iremos combater junto à polícia. Ok. Pinheiro, voltando aqui, eu te agradeço por essa entrevista para o informativo do Rogério Sombrandão e pode contar, o pró-stadânia pode contar com o blog, facebook e fanpage do informativo do Rogério Sombrandão para que tudo dê certo para a segurança do município de Itajussuoca. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço. Me dá obrigado.